Bom dia, exatamente. Nessa época de festas, nosso estoque cai muito e também aumenta o número de transfusões, o número de acidentes de pessoas que precisam de sangue. Por isso, então, a gente está pedindo, por favor, as pessoas, antes de ir para o carnaval, que se lembrem da doação de sangue e compareçam ao banco de sangue. Estaremos abertos de segunda a sábado, das sete e meia ao meio-dia e só estará fechado na terça-feira. Ou seja, segunda-feira de carnaval, funcionamento normal? Normal, das sete e meia ao meio-dia. E o que chama a atenção é que o número caiu significativamente devido às festividades. Sim, cai muito nessa época do ano, por causa das festas, férias, as pessoas esquecem um pouco da doação de sangue. Lembrando mais uma vez, quem pode ser doador? Tem que ter mais de 50 quilos, idade entre 16 e 67 anos, sendo que 16 a 18 anos precisa da autorização do responsável. Se for fumante, ficar uma hora sem fumar. Tatuagem por esse intervalo de um ano. Se usar alguma medicação, trazer um nome para a gente, está avaliando. E é obrigatória a apresentação de documento com foto. Aquelas pessoas que vêm doar frequentemente, também aquelas que querem doar, antes de viajar, então, dá uma passadinha no banco de sangue da Santa Casa para fazer a sua doação. Isso, é isso que a gente pede. Antes de pular carnaval, dá um pulinho aqui. E qualquer informação, isso também pode contactar o banco de sangue. Pode, pode sim, pelo telefone 3509-1230. E você que pretende viajar, curtir as férias, as festas, a gente pede, por favor, que antes pule aqui no banco de sangue, ajude a gente para depois curtir a festa, tranquilo e sabendo que salvou vidas. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC